Olha só gente, os carnês para pagamento do IPTU começaram a ser entregue pelos correios já no dia 13 de janeiro e quem não recebeu, gente, por conta de inconsistência no sistema, pode retirar na sede de distribuição a partir do dia 10 de fevereiro, agora já, a Daye Oliveira chega com as informações pra gente sobre o IPTU 2022. Pela internet, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, já estão disponíveis desde a primeira quinzena de janeiro mas muitos preferem aguardar para receber o talão de pagamento em sua residência e neste processo de entrega via correios, eventualmente pode acontecer algum problema como endereço não encontrado ou outra situação Por isso, o proprietário que não recebeu, pode ir até a sede da tributação localizada na Avenida Rosário Congro para retirar o carnê, isso a partir do dia 10 de fevereiro Então, quem não recebeu via correios por endereço errado, número inexistente, alguma coisa nesse sentido pode estar pegando aqui na Prefeitura, na Avenida Rosário Congro 285, das 7h às 17h, a partir do dia 10 de fevereiro De acordo com o diretor do Departamento de Tributação, a entrega dos carnês pelos correios iniciou com uma semana de adiantamento no mês de janeiro mas ainda há uma arremessa a ser entregue Os correios começaram a entregar os carnês dia 13 de janeiro até parabenizar a equipe dos correios aí, que a gente tem uma parceria boa estava previsto para começar dia 20, eles adiantaram em uma semana e já esta semana está encerrando a entrega via correios Somente o proprietário do imóvel pode vir até o setor de tributação para retirar o carnê Se algum familiar quiser fazer a retirada por impossibilidade do proprietário não puder sair de casa é necessário apresentar uma procuração Somente o dono do imóvel ou alguém com procuração que o represente Não pode vir aqui o João pegar o carnê do PTU do imóvel do Mané Tem que vir, se for vir assim, tem que trazer uma procuração para representá-lo Assim como em outras instituições que a gente não vai verificar documentos de outras pessoas a não ser que seja autorizado Então somente a pessoa com CPF, RG e o procurador devidamente qualificado Cerca de 68 mil carnês do IPTU foram impressos em 2022 O número é maior em relação ao ano passado Cerca de 1.500 novos lotes construídos O pagamento da primeira parcela ou do pagamento total à vista vence no dia 10 de março O contribuinte que pagar o valor total do IPTU à vista terá 20% de desconto Para retirar o carnê pela internet Basta acessar o endereço eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br E clicar no menu tributos